Você quer aprender a conseguir mais entrevistas em vagas para a Europa? Eu vou te ensinar como fazer isso. E aí meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você curtir esse tipo de vídeo com algumas dicas aí de carreira, currículo, comenta aqui embaixo e já comenta alguma sugestão aí que eu posso trazer futuramente, beleza? E bom, antes da pandemia, eu estava participando de alguns processos seletivos para a Europa. Dois para Dublin e um para Amsterdã. E por conta da pandemia, esses processos foram cortados, mas foi bem bacana a experiência de não conseguir nenhuma entrevista, fazer algumas mudanças no currículo utilizando o que eu vou mostrar no vídeo de hoje e depois ser chamado para entrevista. Então por ter sido chamado para entrevista, eu já considero isso aqui uma grande vitória e é isso, essa dica que eu quero compartilhar com você. Bom, já vou te falar que o inglês é o primeiro requisito, eu acho que isso está bem claro. Então se você não tem nem inglês, eu acho que esse é o primeiro passo que você tem que dar, começar a fazer algumas aulas de inglês para focar e pegar um pouco mais de vocabulário. Mas partindo do princípio que você já tem inglês, eu vou te mostrar agora, na tela do meu computador, um exemplo e algumas dicas que você pode aplicar já no seu currículo. Então, bora lá. Então bora lá, pessoal. O fato é que todo mundo geralmente cria um currículozão lá no Wordzão, e em português, e traduz para o inglês e acha que isso está bombando ou está funcionando. E a primeira coisa que você tem que saber é que você não deve usar esse tipo de template, principalmente para a Europa. E a gente está falando de dois mundos totalmente diferentes. Quando a gente fala de um currículo para o Brasil, a gente vai colocar, o que geralmente a gente faz é colocar a nossa posição, e a gente coloca as atividades que a gente faz. Então, ah, trabalho com tal tecnologia, isso, 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 listado em tópicos. Nada contra fazer isso, inclusive eu faço isso no meu currículo para a Europa, mas o que você tem que fazer é pensar como europeu gostaria de receber esse conteúdo. E o que eles gostam é de ver os resultados, ou projetos, ou o que você fez que gerou valor naquela posição. Por exemplo, eu que trabalho com suporte, eu poderia colocar trabalho com tecnologia XX, atendo clientes globais, blá, blá, blá. Mas, o que é mais legal que isso é colocar, por exemplo, atendi um cliente X, um caso extremamente crítico, com um problema X, agi em tantos minutos ou tantas horas, e tive um retorno X, e poupei tanto dinheiro do cliente. Então você apresentou um projeto, que você trabalhou algo mais real ou mais tangível, que as pessoas consigam ver, entender o que você faz, ou o impacto que você teve. Isso causa uma diferenciação entre um cara que, poxa, o cara é só um analista de suporte, mas esse cara aqui salvou uma empresa praticamente de um production down. Então, saber ponderar isso. Você precisa expor isso e pensar uma forma de como vender isso. Então, coloque os projetos que você trabalhou, o que você realmente executou em cada função. Tá bom? Você pode fazer isso descrevendo nas funções, ou colocar uma seção lá de projetos e tentar descrever lá. Também funciona, beleza? E por ser um negócio mais descrito, às vezes acaba tomando mais páginas. No meu caso, deu três páginas, mas eu tive resultados. Eu consegui três entrevistas fazendo dessa forma, com esse tipo de currículo. Então, eu acredito que dá resultado. Para alguém que sempre mandava e não tinha resultado, e depois ter várias entrevistas seguidas, é algo que realmente muda. Tá bom? Então, o site que você vai usar é esse aqui. Europass. Então, esse é o site que você vai simplesmente entrar aqui, fazer o seu cadastro, e esse cara vai te dar uma ferramenta onde você vai só preencher as informações, e ele vai te gerar o PDF depois. Então, você não precisa se preocupar com template e tudo mais. Só você criar aqui, ó. Cria o seu CV, você vai vir para esse site aqui. No meu caso, tá? Eu já estou logado. Então, você vai só logar, e depois você vai preencher. Então, aqui você vai preencher as informações de contato, e-mail, isso aqui são tudo coisas que o template já traz. Então, se está no template, é porque realmente eles pedem. Quanto mais coisa você preencher, melhor. Uma coisa interessante é que você pode conectar o seu servidor cloud, aqui, por exemplo, no Google Drive, e sempre que você sair daqui, ele salva no Google Drive. Depois de preencher essas informações, você vai clicar aqui em Export, e aí ele vai exportar o currículo. Tá bom? Então, tenha isso aqui em mente. Primeiro, você vai usar esse template, só preencher as informações. Segundo, você vai colocar projetos, ou coisas mais tangíveis. Uma terceira estratégia que eu gostei de utilizar, que eu achei bem bacana, foi fazer um Storytelling, para a pessoa entender a minha lógica das coisas que eu tive, das coisas que eu fiz na minha vida. Por exemplo, se eu for aqui no começo, eu comecei trabalhando como um suporte lá, um intern, na prefeitura aqui da minha cidade. Depois eu movi, para desenvolvimento. Então, eu expliquei aqui, que eu estava procurando por novos desafios. O suporte, já estava ok para mim, e eu queria tentar algo novo. E aí, foi ali que eu tentei, e eu não gostei. Eu coloquei, eu falei que, I found out that it was not exactly what I wanted. Ou seja, eu fiz aquilo, mas não foi exatamente o que eu queria desenvolver IRP. E aí, eu troquei de novo, voltei para o suporte, e botei aqui, trabalhei na Dell, fui especialista lá depois. Aqui, trabalhei como freelancer por um tempo. Aqui, coloquei o que eu faço na SAP. Então, olha que interessante. Aqui no freelancer, uma coisa interessante que eu gosto de fazer, é colocar sempre dados, ou coisas tangíveis, além dos projetos. Então, eu coloco aqui uma historinha, contando o meu Storytelling, e aqui embaixo, eu coloco, por exemplo, quantos posts eu fiz. Então, eu fiz mais de 2 mil posts, tive mais de 8 mil visualizações por mês no meu blog, mais de 100 vídeos, quase 10 mil inscritos, agora eu já posso colocar mais de 11 mil. Então, você, quanto mais dados tangíveis, mais projetos você colocar, melhor. Eu gostei dessa estratégia de Storytelling, eu acho que quando a pessoa lê o meu currículo, ela consegue acompanhar a minha linha de pensamento, das ações que eu tomei. Por exemplo, uma coisa que eu li bastante, foi isso aqui, eu saí da Dell, em 2017, e depois entrei nessa PIN em 2018, eu fiquei um tempo parado. A pessoa, algumas pessoas, entrevistadores me perguntaram, tá, mas por que que tu saiu, ou o que tu fez nesse meio tempo? Então, eu coloquei ali, trabalhei como freelancer, e coloquei por que que eu saí. Então, isso, dá para o entrevistador, ele consegue entender a sua linha de pensamento. Então, isso é uma outra dica. Aí, eu coloco aqui, as positions, e tudo mais, education, então, eu faço, por exemplo, eu fiz tecnólogo, então, o tecnólogo, você tem que ver qual que é o nível da sua faculdade, para o país que você está aplicando, no caso aqui da Irlanda, é o EKF level 5, se não me engano, o bacharelado é level 6, e cada um deles te dá algumas vantagens também para o país. As linguagens, aqui o nível de speaking, writing, e understanding do inglês. as communication skills, eu coloquei aqui as habilidades que eu ganhei, organizational, job related, o máximo que você puder colocar, coloca. Eu coloquei tudo que eu podia, mas não é nada assim de informação a mais, é realmente habilidades que eu ganhei durante a minha experiência. Other skills, então, por exemplo, isso aqui são tudo coisas que eu aprendi sozinho, eu não tive uma experiência prática com isso, a prática foi a prática que eu fiz localmente, ou que ajudei outras pessoas, ou fiz algum freela, então, esses conhecimentos são basicamente tudo que eu aprendi sozinho, então, eu coloquei em Other skills, até para a pessoa eu ver, pô, mas o cara tem conhecimento disso também. Aqui em certifications, eu acho que é interessante não colocar, por exemplo, se eu coloquei LPI 3, obviamente, eu já sou LPI 2 e LPI 1, então, eu acho que não é necessário colocar, então, eu coloquei só LPI 3, só o Foundation Engineer, e coloquei só as certificações de mais alto nível. Conferências também, se você deu alguma apresentação, eu dei uma apresentação no Chelinux em 2019, foi minha primeira apresentação, aqui coloquei alguns projetos de alguns clientes que eu fiz, e aí você clica aqui em export, e você consegue selecionar o que você quer exportar, quer exportar só o currículo, beleza, para onde? Para o meu device, aí ele vai pegar isso aqui, vai bolar um PDF, e aí está pronto, é só você pegar isso aqui e aplicar, no meu caso, 3 páginas, você pode botar tanto com a logo do Europass, quanto sem, é só você mudar aqui, Options logo aqui, você consegue mudar isso, tá? E a segunda coisa, que é extremamente importante, além disso, é você fazer uma cover letter, tá? Que é você escrevendo, porque que você quer trabalhar naquela empresa, é muito comum você ter, na hora de aplicar, um campo para você preencher isso, então se você for em qualquer vaga aí, da Amsterdam, de Dublin, ou qualquer coisa que seja na Europa, geralmente tem um negócio para você colocar o currículo, que é obrigatório, e um para colocar cover letter, eu acho legal colocar cover letter, tá? Não é uma coisa comum no Brasil, mas para alguma vaga de fora, é extremamente importante, por quê? E eu acho importante também, você fazer isso personalizado, para cada empresa que você for se aplicar, por exemplo, eu me apliquei em empresas, que eu realmente gostaria de trabalhar, Mongo, AWS, Google, Nutanix, Rapid7, são empresas boas, que eu acabei me aplicando, então, eu escrevi um texto, voltado para aquela empresa, por que que eu gostaria de trabalhar aqui, né? Por que que essa vaga me interessou? Por que? Por quê? Por quê? Isso pode te ajudar a, por mais que de repente você não tenha um currículo daquele nível, o cara pode ler e entender, poxa, mas esse cara, ele tem o que eu preciso, né? A forma como ele colocou isso, vamos pelo menos entrevistar ele, vamos dar uma chance para ele, eu acho que isso pode aumentar muito a chance de você conseguir, pelo menos uma entrevista, beleza, pessoal? Então, recapitulando todas as dicas, tem que ter uma cover letter, e personalizada para cada empresa, usa o Europass para fazer tudo isso, tá? Não esqueça de salvar em cloud, para você não perder o que você já fez, é, use a estratégia de storytelling, se for o caso, tá? Coloque um texto, depois coloque os campos, o máximo de números possíveis, quanto mais tangível for o que você fez, melhor, reconhecimentos, projetos, né? Descreva os projetos que você trabalhou, e o impacto que você teve neles, eu acho que isso é extremamente importante, tá? E quanto mais informações você colocar aqui, melhor, e é isso aí, pessoal, eu acho que isso aqui já vai te dar um bom direcionamento, vai ficar muito mais fácil de você conseguir, pelo menos uma entrevista aí, se aplicando, tá? Não esqueça também de fazer um ótimo network lá, olhar as vagas, é, pelo LinkedIn, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, e comente aí alguma outra sugestão de vídeo, ou quiser trocar alguma ideia mais em privado, é, de alguma coisa, de alguma empresa, alguma dica que eu possa dar, pode me chamar à vontade, no Telegram, às vezes eu demoro um pouco para responder por conta da demanda, mas eu sempre tento o meu melhor aí para ajudar todo mundo, tá bom? Um grande abraço, tchau! Tchau!